Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, Fial, voltamos. Como prometido, nós vamos mostrar para vocês, eu estou tentando aqui, só que são muitas páginas para baixar e eu estou tendo dificuldade, mas eu vou ler o despacho, tá ok? Muito se falou da Tausa, né? Aqui são 125 processos contra o Cleidson, né? Houve aí um acidente, morreu duas pessoas no acidente, eu devia responder isso também. Mas a pergunta é, ninguém no Corinthians levantou isso? Exclamação. Não, Marcão, tem que perguntar, desculpa, interrogação. A Falcone, não foi contratada uma empresa para fazer auditoria? Foi. A KPMG também é uma empresa conceituada no mercado? É. O Compliance já não foi assinado? Quando o Compliance entra em vigor? Quando o Compliance corintiano estará funcionando? Quanto tempo teremos que esperar? Pergunta ao Departamento Jurídico do Clube. Respeito, doutor Herói, gosto muito do trabalho dele. Mas, doutor, eu vou questionar o Departamento pela primeira vez, o Departamento Jurídico do Corinthians. Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu sei que o senhor irá me entender. E, democraticamente, eu sei que o senhor irá me responder. Aguardo. Quando o Compliance entra em vigor? Eu não sei como... Gente, eu não posso falar porque eu não sei como é o processo de implantação de um Compliance. Se é extremamente demorado, se é muito rápido, eu não sei. Tudo que eu falar em relação ao Compliance, em relação à implantação, eu vou estar mentindo para vocês. Eu não tenho conhecimento. Por isso a pergunta para o Departamento Jurídico do Clube. eu acho que nada mais justo do que perguntar aquilo que você não tem a informação correta. Não é? Mas, e a KPMG? E a Falcone? Nada fizeram? Ninguém no Clube procurou saber nada sobre a Tamsa? Empresa fundada entre 2007, 2008, alguma coisa assim? Aí, há 12, 15 anos no mercado? Quero entender... Quero entender. Quero entender como que... Pô, peraí. Gente, só um minutinho. Olha melhor. Tá com um problema aqui no... Peraí que tô com a iluminação aqui. Deixa eu só resolver. Mas, eu queria entender só, realmente, como... Como que eu posso explicar isso para vocês, meus amigos? Porque eu quero ter uma explicação fundamentada. Eu quero... Eu não quero falar aleatoriamente. Mas, pelo menos pelo pouco que eu conheço, assim, Na minha pequena ignorância, Eu acho que toda vez que você vai fazer um negócio, Você faz uma consulta. Né? Você não compra um carro sem consultar o documento dele? Compra? Claro que não, Marcão. Então, peraí. Então, eu não posso fazer um negócio com uma empresa sem consultá-la antes? Posso? Não, não posso. Tô errado. Muito errado. Então, tá ok. Segundo ponto, Marcão. Como não houve levantamento do Esporte Clube Corinthians Paulista? A Tausa... Eu tô aguardando a nota oficial da Tausa e do seu CEO. Porque, até então, nós estamos levantando... Eu fui na Juscesp. É, gente, eu levantando a Juscesp. Junto a comercial do Estado de São Paulo. A situação da Tausa. Pra que eu entendesse que todo esse borbulio... Qual que é a raiz da verdade? Sei que muitos canais já deram a informação, Mas será que alguém foi tomar fundo? Eu não sei. Também não vou procurar saber. Eu sei que tem gente que só falou, Olha, a Tausa deu problema e pagou. Por que fazem isso? Não me importa. Não estou aqui pra criticar o canal de ninguém. Eu estou aqui pra trazer informação pra você. Eu sei que a informação não é aquilo que vocês querem ouvir. Todo mundo quer ouvir? Quando chega o Maicon? Ô, teu negócio do Cavani já era? Eu e o Luiz Soares que prometeram? Ô, Marcão, com isso eu jogo a quinta-feira? Como é que vai ficar? Todo mundo quer saber do jogador. Quando se fala em dinheiro, fala em dívida, ninguém quer ouvir. Porque é um assunto chato. Eu já ouvi ontem que nós não somos auditores. Pra que você está falando isso? Nós temos que fiscalizar o Corinthians. Por que sem dinheiro, meu amigo, meu irmão, torcedor? O Corinthians não vai ter time. Você não vai ter pra quem torcer. Será que dá pra entender agora a gravidade da situação? Meu Deus, será que dá pra entender? A gravidade da situação? Já chega Aldebrecht, que levou nosso nome pra lama. Aldebrecht levou nosso nome pra lama. Tudo que falava de Aldebrecht vinculava a Nena Corinthians. Que agora é neoquímica. Olha como sucateou nossa marca. A camisa mais valiosa das Américas. O clube mais caro das Américas em 2012, 13, 14, 15. Foi sucateado. O Corinthians não pode passar por isso de novo. Nós não podemos ser vinculados ou ser igualados a esse tipo de situação. Não podemos. Desculpa, não podemos. E não podemos aceitar mais isso. Tá ok? A causa tem 125 processos. Então, senhor Cleidson Cruz. E a causa, eu vou ler pra vocês, tá? Pra ficar bem claro aqui o que eu vou ler pra vocês. Vamos lá. Existe uma penhora. Uma penhora. Vamos lá. Doutor Vicente Benedito Batagelo, é o Batagelo, é o advogado em causa própria representando os demais autores. Nos autos abaixo mencionados. Vamos ler. Vem respeitosamente a presença da vossa senhoria encaminhar para o devido cumprimento da R, 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 da sua decisão, proferida pela Quinta Vara Civil da Comarca de Aracatuba, nos autos do cumprimento da sentença, o número... Tá aqui o número da sentença, quem quiser anotar. 3 zeros 6860 barra 57.2019.8.26.0032 E determinou a penhora das cotas sociais de titularidade do senhor Cleidson Augusto Cruz. Brasileiro, convivente, empresário, portador de RG número tal, CPF tal, junto à empresa Tausa, representação de máquinas agrícolas limitada. Inscrita no CNPJ tal, que eu não vou citar os nomes, os números que não é o caso, Consoante, sem entrever, da decisão e anexo no item número 3, aguardando imediata a verbação e ou arquivamento da penhora das cotas sociais, comunicando-se oportunamente, diretamente, ao Ingrégio Juiz da Quinta Vara Civil de Aracatuba, o integral cumprimento da decisão judicial. Aqui vamos lá. O item 1, acolha os justificativos do enxect, que eu não sei o que que é. Defira a penhora sobre os bens. 2, bens imóveis. 2A, defira a penhora dos imóveis de objetos, das matrículas, número, tá aqui os números da matrícula, dos imóveis, dos imóveis dessa comarca. Nomeie o depositário, o atual possuidor dos bens, independente da outra formalidade. Lágue-se o termo da penhora. Provedecia-se a averbação da penhora pelo sistema ARRESP, se possível, cabendo ao patrono da parte enxect, informar-nos aos autos o e-mail ou envio do respectivo boleto bancário para pagamento comprovado nos autos em seguida. Não sendo possível a penhora eletrônica, fica desde já a determinada expedição da certidão do inteiro teor do ato, mediante recolhimento de custos cabendo à parte enxect, providenciar a averbação do respectivo ofício imobiliário. Registra-se a utilização do sistema online, não exime o interessado do acompanhamento direto, perante o registro dos imóveis, dos desfachos, da qualificação para a ciência da exigência acaso formuladas. Provedecia-se a intimação pessoal ou na pessoa de requerente do eventual cúrgico e dos credores hipotecários e coproprietários das demais pessoas previstas. Olha o código que você viu aqui. Havendo qualquer registro ou averbação do enrolamento, garantia ou penhora em favor da fazenda pública. Deverá providenciar o necessário para ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal sob a pena de nulidade. Caberá a parte enxect, 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 né, tá aqui? Eu não sei bem qual a pronúncia. Indicar o endereço e recolher as respectivas despesas sob a penalidade de nulidade. Intima-se o executado na pessoa do seu advogado ou na sua ausência pessoalmente por via eletrônica ou carta direcionada. O endereço cadastrado 3. Cotas a capital social da empresa causam representações de máquinas limitadas. Defira a penhora das cotas da empresa causam representações de máquinas agrícolas limitadas. Em nome do executado, conforme contrato social. Servirá a presente decisão em conjunto com o contrato social sobre o termo de penhora independente de outra formalidade. Intima-se o executado na pessoa do seu advogado ou não tendo pessoalmente por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço que se efetivou na citação do último endereço cadastrado nos autos acerca da penhora. No seu executado, aí tá aqui, tá falando sobre a penhora. Que foi solicitado, pelo que eu entendi aqui do documento, são 52 páginas, a penhora sobre as cotas que ele tem sobre a tausa. Pera aí. O cara tem execução de penhora, o cara tem 125 processos. Gente, gente, o cara, o banheiro de Berigui fala-se que é 50 mil lá, tá? Não estão pagando os caras, estão arrebentando o banheiro de Berigui. E agora são 3 milhões que já devem ao Corinthians. 3 milhões, segundo o Perrone, é 3 milhões. Eu tô aguardando o Esporte Clube Corinthians Paulista se posicionar. A minha parte, eu tô fazendo. Eu estou averiguando quem é o senhor Cleiton Cruz e a tausa. O Corinthians não pode ser atrelado a uma situação dessa. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Aí eu pergunto. Quem no Corinthians vai me responder essas perguntas? Eu gostaria de saber. O Corinthians é vítima. Então o Corinthians que entra também no circuito aí e se pronuncie. Olha, eu, Corinthians, sou vítima. Não tenho vínculo com esse cidadão. Foi oferecido uma parceira dessa empresa. Daqui não foi cumprido. Eu era o pagamento do Paulinho. Quem tá pagando sou eu. E ele tá na fila pra receber. Será que é isso? Não, Marcão. Não é na distoção do fluxo de caixa. Às vezes acontece. Então a empresa vem e se explique. E o fluxo de caixa. Mas como que uma empresa, do tamanho de um aluno pornô, a parte financeira como essa, falando em investimento de 5 bilhões de reais, para o crescimento da mesma, tem à sua frente, no seu CEO, um cara cheio de problemas como esse? Ele era sócio, não é mais sócio? Virou só presidente? É isso? As cotas que você paga a dívida? Vem a público e explica. Ó, eu perdi minhas cotas. Eu devia muito mesmo. Mas tá apenhorada. Eu fiz acordo. Assim que eu pagar sai tudo. Vem e se explica. Vou pagar o Corinthians. Agora não venha vomitar aqui que dinheiro não é problema e vocês vão gastar para trazer seu trovante. Acabou. Acabou a palhaçada. Ou é ou não é, amigo. Ou é pau ou é pedra. Escolhe. Não façam a fiel de palhaça. A torcida do Corinthians não é palhaça. Nós somos quase 40 milhões de torcedores. Nós temos força para derrubar qualquer um de qualquer cargo. Quando eu falo derrubar, democraticamente, na pressão. Não sou uma forma de derrubar batendo, não. Tá ok? Ninguém está ameaçando ninguém aqui. E também não estamos ameaçando. Não estamos ameaçando a diretoria do Corinthians. Eu só estou dizendo que olhem o tamanho da fiel. Olhem o tamanho da fiel torcida. Não brinquem com a fiel. Amamos o Corinthians. E vamos defender o Corinthians contra tudo e contra todos. Seja lá quem for. Seja diretor. Seja presidente do clube. Não estou falando mal do Willian. Estou falando no contexto geral. Se amanhã vai trocar, daqui a um ano e meio, troca a presidência. E a frase é a mesma. Seja contra presidente. Seja contra diretor. Seja contra empresário. Seja contra patrocinador. Se não cumpriu, a fiel vai cobrar? Sim. Se a fiel tiver que entrar com processo. A torcida vai assinar todo mundo e vai entrar no processo. Se tiver que fazer manifesto de manhã, tarde e noite, na porta do Corinthians, nós vamos fazer. Você pode ter certeza. E não serão só os organizados, não. Eu estou falando no contexto geral da torcida. Geral. E queremos, sim, a saída de Luan do Corinthians. Exigimos a saída do Jô do Corinthians. Exigimos a seleção do Roberto de Andrade do Corinthians. E do Salessandro Nunes. Doa quem doer. É exigência da torcida do Corinthians. Não queremos mais. E pode dispensar Gil e Fábio Santos também. Fábio, eu desculpa, cara. Você é um bom jogador. Você falou que estava morto em campo no último jogo. A leitura do Labiel mostrou. Não dá mais, Fábio. Não dá mais, irmão. Encerra. Sai por cima. Saia do Corinthians enquanto a torcida ainda gosta de você. Saia com moral do Corinthians. Você não precisa fazer essa vergonha, mano. Fábio. Passar seis vezes passando vergonha. Não faz isso não, cara. É feio. Mas, ô Gil, tchau. A torcida tem que exigir. Saída de ex-jogadores. Cássio é o monstro. Mas se continuar, está melhorando. E se não voltar a ser Cássio, também tchau também. Porra, o maior jogador do Saldo do Corinthians. Desculpa, eu não acho. O maior goleiro do Corinthians. Desculpa, eu não acho. O maior goleiro do Corinthians é o Marcos Santos Neves. Cabeção. Tem o Tufi. Ronaldo Giovaneri. E aí vem o Cássio. Como goleiro. Ganhador de títulos. É claro que ele é o cara que tem mais títulos entre os goleiros da história do Corinthians. Eu não contei. Eu não falei de Jair. Eu não falei de Dida. Tem muito goleiro para estar nessa fila aí. O maior jogador do Corinthians, gente. Desculpa, não é. Ah, eu falo do Ribeirinho. Mas o que o Ribeirinho ganhou? Porra, mas você quer falar de jogador. Talento, jogador ou conquista? Desculpa. Qual critério você usa? Se você usa títulos, então a frase. Vivemos de Corinthians e não vivemos de título, para você não serve. Eu não vivo de título. Eu vivo de Corinthians. Aí você fala. Por que o Ribeirinho não ganhou títulos e o Cássio ganhou de amor que o Ribeirinho? Então, desculpa, você vive de título. Você não vive de Corinthians só. Você vive de título. Está vendo como as coisas começam a cair por água? Eu vivo Corinthians. Para mim, Rivelino e Sócrates não tem igual. Não teve. Dois monstros. Não teve. Vai chegar ali perto a rodar do fenômeno. Aí vem o Luizinho, Baltazar, Carbone, o Sr. Cláudio, que é o maior artilheiro da história do Corinthians. Neko, Neko, Mulatinho, Grané, Del Débil, Domingos Aguiar, Vladimir, Zé Maria. Vladimir estreou em 72, numa excursão na Grécia. Foi ser campeão em 77. Ganhou em 77, ganhou em 79, 22, 83. Então, não é o maior artilheiro da história do Corinthians? Aí eu vou ter que pegar o Fábio Santos e ganhar mais título que ele e falar que o Fábio Santos é o maior artilheiro do Corinthians. Está vendo como é? O critério do Cássio não serve para o outro? Ah, não. Mas eu vivo Corinthians, Marcão. Claro que é o Vladimir. Então, o Cássio também não é o maior jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, desculpe. Mas eu respeito a opinião de quem acha. Mas nem esse, vamos colocar como o maior jogador do Corinthians, nós temos que aceitar quando não der mais. Todo mundo tem começo, meio e fim. Eu espero que o fim do Cássio não seja próximo, porque eu gosto do Cássio. O pessoal fala que eu defendo o Cássio, até. Não, eu sou coerente. Eu bato quando ele falha. Eu acho injusto dar porrada no cara quando o cara está errado. Quando o time inteiro errou, cai só sobre um. Aí não. Mas nós queremos transparência. Não queremos parceiros nebulosos dentro do Corinthians. O cara deve mais que a tiazinha da Iacute, cara. E aí, seu Cleidson? Cadê o centroavante que o senhor prometeu? Chega quando, Cleidson Cruz? É o Cavani? O senhor falou que tinha dinheiro para trazer o Cristiano Ronaldo? E não paga 793 mil de dívida? O senhor tem protesto no cartório de Arassatuba? Março de 2021? Novembro de 2021? E dezembro de 2021? É, lá no cartório de Arassatuba, o senhor tem três protestos lá no cartório. O senhor não sabia? Ah, tá. Também pela segurança, protestou também o senhor por 2.250 reais. Tem mais cinco registros de protestos. Lá no cartório de Arassatuba. O senhor não sabia? Oh, desculpa. É fluxo de caixa. Eu tenho que avisar o senhor. Se o senhor tem cinco milhões para gastar, 793 mil não é nada para o senhor. Ok? Então, isso aí. Paga as contas. Aí vem falar com o Corinthians. Corinthians, cobre os três milhões que os caras devem. Só isso. Tamo junto. E vai, Corinthians. E vai dar as contas.